Música Foda-se o deus do sol, tu tá vendo que eu nasci pra brilhar E quando eu brilho quero que se foda eu fusca até ao frio de um rá E um rá ou se pra Osiris, porque no final das contas mano agora eu afeto o íris Igual M's correndo muito, sabe porque que eu rito? Nem um rá sou o original, o próprio cão do Egito Tu não é o cão do Egito, nessa tu mandou mal, você é Hermes, Hermes e Renato com rap boçal Ae, tu tá vendo quem é que te esmaga, você quer ser deus do Egito, eu vim pra ser suas pragas Mas toda regra tem uma exceção, depende daquilo que se escuta no seu pulsão Ou do que você ouve, do que se escuta, pode pá, porque o íris é mais épido que você pode escutar Toda regra tem uma exceção, eu vim pra comprovar, gravidade põe no chão e eu nasci pra voar Sai daqui, pera fria, olha só, tu não aguenta, não importa a regra, a palavra tu não sustenta Acho que cê foi burro, por isso que agora já muda o clima, o passo ele é diferente, usa a gravidade pra ir pra cima Por isso que eu vou te explicando, dá pra entender que cê é otário, você não tá na gravidade zero, você só tá usando o contrário A gravidade põe pra cima, esse é o esculacho, gravidade põe pra cima, com esses graves te boto pra baixo E não importa, aqui é realidade, eu vou deixar você em estado de gravidade Pode pá, mas agora, meu mano, nós já tá na escolta, só que o deus é estocado no baixo, me joga pra volta Entendeu que agora eu te explico, não dá pra ver, porque da lua é mais diferente, difícil de morrer Barulhos, barulhos, tá quem gostou das rimas do Snormackers Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Muham Snor certo, 1 a 0, e tudo o que vai Volta E aí pessoal da Tabum, vocês estão até agora com a gente, vocês são importantes pra caralho também, certo? Fortalece com a Evergláudia aí, o Evergláudia é assim Barulho pro Branca aí, certo? Que filma toda edição, família, de verdade Você tá demais, hein? Você tá demais, hein? Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Usa o pérola e james, antes do Neymar usar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E se até o Neymar usou, o próximo é você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você pode ser uma águia voando com a névoa na frente Não pode voar sem o conhecimento Por isso que você pode voar, meu mano, mas se não tiver o talento Você vai entender que você vai cair no esquecimento Sou Leonardo da Vinci, criando o primeiro helicóptero capaz de furar o vento Você até fura o vento, você tá vendo? Deixa eu só te dizer, eu vou te matar, tô pique, Avatar Com o meu vento, vim furar você Presta atenção, tão cuzão Você tá vendo como é que eu não minto? Não preciso de conhecimento pra voar Pois eu sou um animal, quando eu tô voando, eu sempre vou instinto Será que você precisa de um mapa? Da sua memória pra não cair? Você acha mesmo que você é o Avatar? Mas agora não é MC Então solta o fogo, porque eu domino E sua rima não presta É que eu sou Zuko Joga o fogo Devo pra um raio na sua testa Quero que você foda, mano Você tá vendo você até jogar fogo Quero que se foda, Zuko é pequeno Eu sou Avatar, é chão, meu Avatar é rouco Pera um pouco, vou rimar pra ficar rouco Olha só como é que eu venho na moral Não preciso de um mapa Sou uma estrela, então nesse caso meu mapa é astral Só que eu percebi que você tinha falado de vento Acho que esse cara é louco, você trocou Por isso no conhecimento O último cara do vento é o monge Por isso mesmo que agora eu vou ter que explicar É porque eu sou o dragão do norte Fazendo toda a rosa dos ventos girar Olha só, pra mim você tomou no cu Olha só quem já tá sussu Eu vim dando a rosa, então se fudeu O dragão da norte vai perder pra emisila da zona sul Presta atenção, teu cuzão Tu tá vendo, mano, que você não sabe a motivação Você tá correndo muito rápido, mano Só que você não soube a tua direção Então vai, vai pra qualquer canto Porque a terra é redonda E será que no meio tem um lugar Que você pode ir até com norte, sul, leste ou oeste E você pode dominar Então eu vim pra te explicar Dá pra entender Que agora, mano, você erra Você pode ser um deus Só que eu sou de fã O próprio titã Que saiu do núcleo da terra Você não chega Olha só, parça Quero que perceba Realmente, parceiro, eu sou titã Porque eu sou foda Sou Eren Yega Ei, presta atenção, teu cuzão Tu tá vendo, você tá de brincadeira Falou que a terra é redonda Você não era guarulhense A terra tem formato do Rafa Moreira Ei, família, os caras do 4, é, os 4 hemisférios Pelo amor de Deus Isso é muita rima pra nós, mano De verdade Vamos gritar pra essas fotos Essas rimas que tá boas demais Ei, família Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muan Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Snormack Vamos gritar alto e pão só, certo, mano É muito importante essa parada E é isso Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muan Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Snormack É isso, mano Snormack, chulala, certo? Obrigado